E aí pessoal, sou Filipe Horta, estou aqui de novo, terceiro dia da nossa AutoCistence Week e a gente vai falar hoje sobre as recomendações de segurança para o desenvolvimento Reactive Web, tá? Na plataforma. A gente está aqui a semana toda falando sobre as melhores práticas na plataforma. Na sexta-feira a gente vai fazer uma live. Quem for participar, preencha o link que tem aqui, que a gente vai fazer um sorteio de um kit dev, que é um monitor e um teclado, bem bacana. Quem tiver inscrito vai participar do sorteio. E durante a nossa live na sexta-feira, a gente vai ter um convidado, especialista em AutoCistence, e a gente vai resolver e responder as dúvidas que aparecerem no chat aqui. Então coloca no chat as dúvidas que você tiver em todos os quatro dias de segunda a quinta-feira, que aí na sexta-feira a gente vai responder isso, beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, primeira recomendação, segurança no lado do cliente. Então no browser, o cliente vai estar logado e a gente vai ter que fazer algumas validações. Primeira delas, página, a gente sempre vai ter que ter uma role que identifica quem é que tem acesso àquela página. A mesma coisa vale para APIs expostas e vale para criar transações que vão no banco de dados. Então o que que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer um aggregate, que vai fazer uma consulta lá no server, e no aggregate, se eu passar como um dos parâmetros de filtro do meu aggregate a função GetUserId, por exemplo, a gente consegue garantir a segurança de que quem tá fazendo a consulta ao banco de dados é aquele cara que tá logado e essa informação não é interceptada e tem alguma alguma falha e algum risco de segurança com essa consulta. A gente não deve expor dados confidenciais no retorno dessas consultas. Se eu for fazer uma consulta de um dado do cliente, o cliente já tem a informação dele, eu não preciso retornar todas as informações. Primeiro eu vou retornar só o que eu preciso exibir naquela tela e segundo que dados confidenciais não devem trafegar sem criptografia, tá? Então assim, a gente deve evitar trafegar dados, CPF, e-mail, endereço, nome da mãe, quando a gente, quando isso é totalmente desnecessário. Se for necessário, pensa em alguma chave que você não consegue expor esses dados se essa transação for interceptada. da mesma forma, eu já falei, recuperar dados apenas os que forem necessários. Então, quando a gente trabalhava lá no mobile, os dados necessários já eram filtrados e a gente tinha um local storage já definido só com aqueles dados necessários pra nossa aplicação. Faz a mesma coisa na consulta pra sua tela. Não leva toda a informação do servidor pro lado cliente pra gente não expor esse tipo de informação, tá bom? Como que a gente faz pra poder proteger essa informação? Vamos supor, eu tenho uma tela pública que é uma tela de login. Todo mundo pode acessar. E o cara esqueceu a senha dele. Eu não posso pedir pra ele redefinir a senha naquela própria tela. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar um token único pra aquele usuário e ele recebe essa informação desse token pra ele poder validar e entrar e informar a nova senha dele num outro dispositivo ou no e-mail dele, por exemplo. Então assim, a gente deve evitar que a gente exponha, né, e deixe essas brechas na aplicação. Então na tela de login a gente não deixa o cara digitar a nova senha dele, por exemplo. A própria plataforma lá no Service Studio, naquela linha TrueChange, ele vai te mostrar todos os warnings de segurança da aplicação. Quando a gente teve essa mudança do traditional web pro reactive, muitas coisas mudaram, né, no life cycle das telas, na própria aplicação e muitas coisas mudaram de informação pra gente. De dados sensíveis e problemas de segurança. E a TrueChange mostra pra gente. Depois de todas essas dicas de segurança nas aplicações Fiat, a última delas é, além de você usar o que aparecer lá no seu Service Studio de warning segurança, utiliza o Arquiteto Dashboard. Porque ele vai mostrar todos os problemas especificamente de segurança, mas ele vai te mostrar os de performance, os de usabilidade lá também. Mas ele vai te mostrar os de segurança e que é o que eu acho que é o primeiro que deve ser resolvido. Então, pessoal, a gente acabou mais um dia do Auto Systems Week. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Na sexta-feira a gente vai fazer a live. Então vocês têm que se inscrever pra poder participar do sorteio. Não esqueçam e a gente se encontra amanhã.